Ninguém quer ter dívida. Esse é um fato mais do que constatado. Porém, quando você vê, um financiamento desandou, as parcelas do cartão ficaram altas demais... Se perder entre os boletos, pode acontecer. Mas estamos aqui pra te contar quais são os 6 passos de como evitar o acúmulo de dívidas. Sim, é um assunto sensível e depende de muitos fatores. Mas a gente vai te dar uma direção pra tentar sair do sufoco e ser mais otimista com as finanças. Não perca tempo e se inscreve no canal da Inteligência Financeira pra saber tudo sobre como cuidar do seu dinheiro. O primeiro passo é, pra evitar o acúmulo de dívidas, não crie mais dívidas. Aqui cabe uma explicação rápida de que dívida é o parcelamento de compras, principalmente as grandes, como compra de carro e de casa. Quando você atrasa o pagamento, aí sim vira um problema. Vira uma inadimplência. É comum que no desespero de pagar todas as faturas, você acabe atrasando os pagamentos e vire um inadimplente. Outra coisa que acontece bastante é se desligar tanto da realidade que você continua gastando e as despesas viram uma bola de neve. Bom, se a meta é diminuir as dívidas, comece parando de gastar. Agora é hora de tomar coragem e encarar esse problema de frente. Analise as contas. Tem que ir na cara e na coragem. Faça um levantamento de quais são as dívidas e se estão em dia ou atrasadas, além das taxas de juros. Registre seu saldo, quantos cartões de crédito tem, como estão as faturas, se há algum empréstimo, financiamento, quais são os boletos mensais. Com todas as dívidas em uma lista, você consegue concretizar e raciocinar melhor sobre o tamanho dos seus gastos. E assim, fica mais alerta ou mais aliviado para pensar nos próximos passos. Bom, lembrando que só é um problema se estiverem em atraso ou se as dívidas comerem quase toda a sua renda e não sobrar nada para diversão ou investimento, por exemplo. Faça a sua organização financeira. Tem um vídeo de passo a passo da IEF com 6 dicas para ter o controle das suas finanças e eu recomendo. O básico é ter o controle de tudo que entra e tudo que sai da conta para ter clareza de para onde o dinheiro vai. Com isso, você pode cortar gastos desnecessários, focar no essencial e deixar os pagamentos de dívidas previstos e priorizados. Olha, sem querer me intrometer, mas já me intrometendo, queria dizer que o quarto passo é não ter vergonha e falar sobre as dívidas. Conversar com a sua família pode ser delicado, mas é importante para todos estarem alinhados e ajudarem a economizar. As pessoas costumam falar pouco sobre educação financeira, mas ela é indispensável. Afinal, ter educação financeira é ter mais informação para melhorar a sua relação com as finanças. Abre espaço para discussões e aprendizados. Estude e coloque a sua família para estudar com você, para saber como ganhar, poupar, investir e usar o crédito de forma responsável. Chegou o momento de usar todos os dados coletados para negociar suas dívidas. Você sabe quanto paga, o valor inicial da dívida, até quando paga, quanto já pagou, quanto conseguiria pagar sem se enrolar. Também é importante saber quantos de juros você está pagando. Porque assim, se você souber de algum banco que esteja cobrando menos, pode negociar ou mesmo mudar de instituição. Use esses dados a seu favor para negociar alternativas. Informação é poder. Uma dica do Serasa é ter uma lista de perguntas para a hora da negociação, como Qual o percentual de desconto sobre o total da minha dívida? Se eu escolher que está à vista, tem desconto maior? Se parcelar, qual será a porcentagem de juros? E qual o valor total que eu irei pagar? E não se acanhe, não precisa aceitar de primeira, pode fazer contra a proposta. Mostre os documentos que comprovem a sua real situação financeira, avalie se o valor negociado cabe no seu bolso e só se comprometa com o que concordar. Se na hora eu ficar em dúvida, não tem problema. Peça a proposta de negociação por escrito, vá para casa, pense e assine o contrato depois. Mesmo se for online, pode pedir um tempo para pensar e assinar quando estiver seguro. Para fechar esse vídeo, vou te perguntar, será que é possível fazer uma renda extra? Com as dívidas em atrasos negociadas, pode ser uma boa ganhar um dinheiro a mais e alcançar o objetivo do nó miserado o quanto antes. Também fizemos um passo a passo da IEF com um monte de inspirações para quem quer se aventurar na renda extra. Dá uma chance? Vai que você se empolga e consegue um dinheirinho em conta? Boa sorte com a sua jornada, eu sei que é angustiante ter dívidas e espero ter tirado um pouco do peso das suas costas, mostrando que é possível quitá-las. Até a próxima e tchau, tchau!